Voltamos então a falar da continuidade ao nosso bancada Piauí. Aqui o nosso bancadista, o Eliezer Rodrigues, foi até o município de Alvorada do Gurgueia, que fica a cerca de 500 quilômetros ao sul de Terezinha. Ele foi até lá apurar uma série de denúncias apresentadas por um grupo de vereadores do município contra a gestão do prefeito Lécio Gustavo. Várias obras contratadas que deveriam estar sendo executadas ou já estarem prontas não existem na prática, mesmo após o encerramento dos prazos determinados. Vamos acompanhar agora. Alvorada do Gurgueia fica a aproximadamente 540 quilômetros ao sul da capital Terezinha. O município tem 30 anos de emancipação política e aproximadamente 5 mil habitantes. Acompanhados por um grupo de vereadores, nós fomos conhecer alguns equipamentos públicos que deveriam estar construídos ou reformados pela atual gestão do município. Os pontos foram alvo de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado. Iniciamos as visitas pela creche Delite Bem-Vindo. Para a construção deste anexo, foram destinados mais de 285 mil reais. Aqui deveria haver um berçário, orçado em mais de 497 mil reais. Ao lado, encontramos uma construção inacabada, onde deveria ter o anexo da creche. Para tal, foram garantidos quase 409 mil reais. Um berçário desse aqui, que nem terra batida está, e sim, está no solo, do jeito que está aqui no muro da creche. Aí, onde eu lhe digo, e o dinheiro que foi gasto? Sem planilha. Após a creche, visitamos essa unidade escolar, localizada no povoado Violeto, zona rural de Alvorada. Para o prédio desativado há cerca de 20 anos, foram destinados mais de 103 mil reais, com aditivos que podem chegar a mais de 200 mil. É um descaso, né? Porque a comunidade precisa de um prédio desse para ser ativado. E, infelizmente, está essa situação. Seguimos para a localidade Jobex, para conhecer a estrada vicinal que dá acesso ao assentamento Nova Esperança. Para a requalificação de um trecho da via, de aproximadamente um quilômetro, foram destinados mais de 100 mil reais. No entanto, parlamentares alegam que menos de 30% da obra foi executada. Quando a gente chegou, a gente encontrou que era um quilômetro de Pissarra. E chegamos aqui no assentamento que a gente se encontra nessa situação que está. Está só na areia, na terra, no chão mesmo. Não foi feito não, nada não. Se tivesse a Pissarra aqui, os ônibus que vêm de Colônia, de Alvorada, entravam aqui. E a gente, para a gente poder sair, para Cristina, para Bom Jesus, que a gente vai sempre. As denúncias de irregularidades se estendem à área do esporte. Para a reforma de dois ginásios poliesportivos, foram destinados mais de 250 mil reais. O primeiro encontramos fechado e com a energia elétrica cortada. O segundo, na localidade Barra de Santana, nunca foi reformado, segundo moradores da comunidade. Nos últimos sete, oito anos, aqui só foi construído e nunca houve uma reforma aqui, nesse ginásio. Fomos à estrada que dá acesso à localidade Lagoa do Arroz. Quase 260 mil reais foram destinados para o roço da vegetação lateral da via. Trabalho não executado, de acordo com este trabalhador rural, que mora na região há mais de 50 anos e passa diariamente por aqui. Teve, não. Tem muito tempo que foi roçado isso aqui. Muito tempo. O presidente da Câmara Municipal de Alvorada relatou a contratação de uma empresa para limpeza pública na área urbana da cidade, por quase 780 mil reais. Ainda assim, de acordo com a denúncia, os serviços foram executados por servidores municipais. Esses servidores foram pagos pela parte do Fundeb. Eu posso dizer isso, que a gente tem uns balancetes aqui na Câmara. Está tudo comprovado que foi pago pelo Fundeb. O núcleo de apoio à saúde da família Nasfi teria recebido quase 253 mil reais para uma reforma. Mas o prédio se encontra nestas condições. Na denúncia apresentada pela Câmara Municipal de Alvorada do Gurgueia, há um conjunto de 18 obras. 12 foram fiscalizadas pelo Tribunal de Contas do Estado. O montante destinado para essas obras supera o total de 5 milhões de reais. O prefeito Lécio Gustavo alega que está sendo vítima de perseguição política. A gente vem sofrendo ataque da Câmara Municipal devido a gente não ter a maioria na Câmara e os vereadores eles vêm batendo e fazendo denúncias infundamentadas desde o início do nosso governo. Quanto aos prazos encerrados e as obras não executadas, o gestor explica que pode solicitar a extensão dos prazos para finalizar os trabalhos. Foram respondidas todas essas informações de denúncia para o próprio tribunal. Onde todas essas construtoras que estão sendo denunciadas pelos opositores, elas têm contrato vigente, foram contratadas em pregão eletrônico, tem prazo de extensão de contrato, caso tenha algum que esteja finalizando o contrato. E temos também os aditivos que podem ser utilizados, caso não venham ser executado o que tem alteração de valores. E temos também os aditivos que podem ser utilizados.